A Casa das Tintas está há mais de seis anos com produtos de qualidade e ótimos preços e se orgulha de prezar pela satisfação do cliente, com atendimento personalizado e todas as suas demandas atendidas. Eles representam a marca CoriSul, que disponibiliza produtos de alta cobertura e excelente rendimento. Nas linhas de pintura econômica, a linha Premium, texturas, massas e seladores. Olá, eu sou a Kézia da Casa das Tintas. Estamos no mercado há mais de seis anos com produtos de qualidade e bons preços. Por isso, nós escolhemos representar a marca CoriSul em Foz do Iguaçu, que disponibiliza produtos na linha econômica, standard e Premium, todos com alta qualidade e excelente rendimento. Disponibilizamos para você textura, selador, fundo preparador, massas, tinta piso, tinta acrílica, esmaltes e tudo o que você precisa para a sua área de pintura. Além de tudo isso, oferece ainda descontos especiais à vista ou parcelando, buscando realizar sonhos através da pintura da sua obra. Olá, eu sou a Eduarda da Casa das Tintas. Prezamos pela sua satisfação e buscamos atendê-lo de forma personalizada em todas as suas necessidades. Contamos com descontos especiais à vista ou parcelado. Nosso desejo é realizar o seu sonho através da pintura da sua obra. Estamos localizados na Avenida Costa e Silva, em frente à Hyundai. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades e promoções. Casa das Tintas. Colorindo a sua vida.